O diálogo como caminho para evitar a violência. Essa é a ideia central dos Círculos de Paz, uma atividade aparentemente simples, implantada pelo Programa de Oportunidades e Direitos do Governo, junto com a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e em escolas de seis regiões aqui do Estado. No Círculo de Paz, um grupo de pessoas se reúne em uma roda como essa, onde todos têm direito à fala. Aprender a escutar é tão importante quanto expressar o que sente. Através do objeto da palavra que organiza essa fala, nós temos várias etapas das pessoas ao longo das perguntas. O facilitador, como responsável por esse grupo, vai fazendo algumas perguntas, nós chamamos de perguntas norteadoras, e através da resposta dessas perguntas as pessoas vão criando empatia, vão se relacionando, vão dialogando e também ao mesmo tempo escutando os colegas e conhecendo melhor as pessoas. Os facilitadores são treinados com os princípios da justiça restaurativa de discutir e resolver coletivamente os problemas e evitar futuros desentendimentos. No bairro Rubemberta, o programa já possui 128 que atuam nos círculos. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental, Júlio Brunelli, o programa tem sido bem recebido. Nós já tivemos alguns resultados, já conseguimos. Inclusive deles se preocuparem e procurarem os professores. Ah, eu estou te devendo trabalho, eu não fiz, eu preciso entregar. Então esse nível de responsabilidade já está mudando. Eles pedem para organizar o círculo porque para eles é o momento de conversa, é quando eles vão ser ouvidos. E isso eles já entenderam. E isso para eles é muito importante. Esse olhar, né, da importância de que se escute o que eles têm para dizer. Porque muitas vezes eles não têm esse espaço e o círculo provoca. E como diz o próprio curso, o círculo é vivo. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer. Para Carla, Kathleen, Gabriele e Yuri, os dias na escola estão muito melhores desde que começaram a participar das Rodas de Paz. Muita gente, a gente não se falava muito, era grupinhos separados. Hoje em dia todo mundo, muita gente, né, pelo menos se fala. As duas turmas se falam juntos, professores também, uma amizade também. Muito, muito, muito colega meu começou a falar mais e fazer as atividades melhor depois que começou a fazer esse círculo. Eu tinha pessoas que não conseguiam se comunicar comigo porque pensava que eu tinha um pensamento ruim sobre mim. Só que quando eu participei do círculo com essa pessoa, ela viu, ela mudou o pensamento dela. Então ela tem algum outro conceito sobre mim agora. Depois que a pessoa naquela roda conta, tu sente que, nossa, ela precisa de uma ajuda, ela gosta, ela está se sentindo segura, ela quer falar, vou me aproximar, vou ficar mais próximo dela. Para ver se eu consigo ajudar.